Olá, me chamo Simara Kine, sou professora do curso de fisioterapia da Unicristos e eu gostaria de compartilhar algumas dicas para a nossa saúde física. Então, lembrando dos nossos alunos, professores e funcionários que estão retornando às suas atividades letivas e que devoltam horas do seu dia sentado, seja escrevendo, digitando, estudando ou lendo, se estiverem usando o computador, por exemplo, tentar manter o monitor à altura dos olhos para evitar o estresse em aturalização ou posterização da cervical. É bom lembrar também de manter a coluna sempre alinhada, respeitando as curvaturas normais na nossa coluna. A mesa deve estar à altura da cintura, o quadril e o joelho sempre em 90 graus, mesmo que precise usar o apoio dos pés. E, finalmente, mas não menos importante, é bom lembrar de não passar mais do que 20 ou 30 minutos em uma mesma posição, porque isso pode trazer muito cansaço, fadiga muscular. Então, levante-se, movimente seus braços e as pernas, deixe seus músculos respirarem um pouco, tomem uma água. Bem, essas são as minhas recomendações de hoje, mas logo em breve botarei com mais dicas. Fiquem atentos!